Padre Senhor, meus irmãos, Salmo 92, o verso 12 do Salmo 92 diz desta maneira, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano, cresce, floresce como palmeira e cresce como cedro. O Salmo 92, ele foi originalmente escrito para que fosse cantado, para que fosse entoado nos dias de sábado, especialmente nos dias de sábado. Mas, se trata de um hino de gratidão a Deus, na questão aqui, não é doutrinária, sabática, para nós, nada a ver, mas a ideia é que os seus versos, os seus 15 versos, que aqui estão encravados, fossem especialmente entoados, recitados, cantados, em forma de doxologia, em forma de postura, de gratidão, a todos aqueles que eram gratos a Deus por algum motivo. E o que é intrigante no versículo 12, que eu li, é justamente a expressão justo que aqui aparece. Você fazendo uma pesquisa nos originais bíblicos, você vai encontrar a palavra tzadik, em língua hebraica. E a palavra tzadik é justamente, a palavra justo. Agora, a Bíblia diz, Paulo deixou claro, até inclusive, que Deus, quando ele olhou do céu à terra, ele não encontrou nenhum justo sequer. A perspectiva do Antigo Testamento é que ali não existiam justos. A perspectiva do Novo Testamento é a mesma coisa, também não existiam justos. Agora, então, quer dizer, pelo fato de não existir justos, se a gente ficasse só nessa questão, nós não floresceríamos e nem cresceríamos. Mas o que eu louvo a Deus é que a palavra tzadik, que aqui está justo, graças a Deus por isso, repito, ela traz no seu bojo a ideia de aquele que foi favorecido, aquele que foi colocado num lugar em que ele não merecia. Então, o justo aqui não é um justo por nascimento, um justo por inerente, nobreza, por exemplo. Uma pessoa impecável, uma pessoa perfeita, dentro de todas as dimensões significativas desta palavra. Mas o justo aqui é aquele que foi favorecido. Aquele que era sujo, mas por causa de um limpo, agora ele está limpo também. Por causa de um que era inaceitável, e por causa de um que aceita, agora ele é aceitável também. Então, esse justo aqui, que aparece aqui no verso 12, é uma pessoa que recebeu justamente, para se tornar justo, uma mercê, um favor, uma aquiescência. Então, esse verso aqui, por mais que ele está aqui, por causa de uma doxologia salmódica, para que fosse cantado nos dias de sábado, ele tem tudo a ver com a gente. Eu fui alcançado sem merecer. Nós fomos alcançados sem a gente pedir. Ele nos amou primeiro. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então, tudo isso daqui, gente, 80 anos, missão, é tudo projeto dele, que pega peças humanas, para executar esse projeto. Irmãos, isso aqui não é obrigação, isso aqui é um privilégio, um privilégio. Que poucos têm isso daqui, né, gente? A boca de Deus na terra ainda é a igreja. Os pés de Deus na terra são os pés da igreja ainda. A mão de Deus na terra é as mãos da igreja. Quando Deus diz, minha é a prata, meu é o ouro, é tudo aquilo que ele te deu. Tudo aquilo que está no teu bolso e dentro do alcance das suas posses. E a gente não merece nada disso. Ele trata a gente como meros oicômonos. O que é isso? Mordomos de bens alheios. E esse favorecido, esse justificado, esse daqui recebeu um favor que ele não merecia em nenhuma dimensão, ele tem por obrigação florescer. E esse florescimento dele é um florescimento de palmeira. Vamos pensar um pouco acerca desta palmeira. Digamos que a gente vai plantar um... Um pé de palmeira agora. Tá? E a palmeira, você... Você não planta ela em mudas. Você planta ela a partir de uma semente. E é interessante, existem 300 tipos de palmeira. A que eu me refiro, que é, no caso, a tamareira, que é uma espécie de palmeira, você planta ela da seguinte maneira. Você cava uma cova de um metro de profundidade. 60 centímetros de diâmetro, preferencialmente. Pega uma pequena semente de cerca de 2 gramas e ali coloca. Cobre de terra, evidentemente. Espere um ano. Vai até o local que você plantou. Não nasceu. Espere dois anos, então. Vai até o local que você plantou. Não nasceu também. Espere três anos. Vá até o local que você a plantou. Você vai identificar, detectar. Não nasceu também. Então, espere quatro anos. Vá até o local que você plantou, aquela pequena semente de palmeira. Graças a Deus, nasceu. Sete centímetros. Digamos que a expectativa e a perspectiva de quem a plantou era grande. Mas, depois de quatro anos, só ter nascido sete centímetros, o desejo é muito grande de arrancar aquele broto, né? Quebrar aquele broto. Poerio, inóspito, frágil, pequeno. Não se desenvolveu. Parece que está a mesma coisa. Quatro anos depois de ter expectado, esperado, regado, cuidado. Só sete centímetros aparecem agora. Mas, se por acaso, se por acaso, você tentar arrancar aquele broto de sete centímetros, puxando ele, por exemplo, você não consegue. Porque, nos primeiros quatro anos, é sete centímetros para fora e doze metros para dentro. Não tem como arrancar. É pequeno, é frágil, mas ele tem raízes. Não mexa, deixa lá, ele tem raízes. Ninguém vai arrancá-lo do seu lugar. E, o que é mais interessante, qualquer planta, qualquer árvore que você plante, a raiz vai até a rocha. E, quando chega lá na rocha, para de crescer. Porque a rocha impede o crescimento. Já cresceu o suficiente para ali ficar fixa. agora, quando a raiz da palmeira cresce, 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 e chega na rocha, ela não para de crescer. A raiz da palmeira, ela vai crescer agora se agarrando na rocha, segurando na rocha, grudando-se a rocha. Agora, tentar arrancar alguma coisa pequena agarrado na rocha é impossível. Não tem como. Ele está grudado na rocha. Não dá para tirar ele dali. Então, tudo que está na rocha permanece, fica, não se move para lugar nenhum, porque ele está com os pés numa rocha, agarrado na rocha, seguro na rocha. Para tirar ele, tem que tirar a rocha. Com ele, você mexe, mas com a rocha, é impossível tirá-la do seu lugar. Para tirá-lo, a rocha tem que ir junto. Né? 80 anos se passaram. A igreja está aqui, não é? É porque aqui tem gente nobre, não é? É porque aqui tem gente bonita, não é? Não, tem nobres, tem bonitos, é claro. Não, mas vocês estão aqui 80 anos depois, porque os vossos pés estão firmados numa rocha. e eu creio naquilo que Paulo diz, a rocha é Jesus. A rocha é ele. Pequeno, frágil, insignificante, né? Na visão de quem a plantou, mas os pés na rocha e se agarrado na rocha, palmeira, faz toda a diferença. você não vai cair, tá? Você não vai fracassar, tá bom? Você não vai falir, tá? A praga não vai chegar na sua tenda. Ainda que mil caia do teu lado, dez mil a tua direita, mas você não será atingido se os seus pés permanecerem numa rocha que é mais forte do que a rocha de Meribah. Essa rocha é é Jesus. A palmeira começou a crescer agora. Ela cresce três metros. E quando ela chega a três metros, esta que eu estou falando, ela não ela não gera frutos. E ela fica um tempo sem gerar fruto nenhum, mas cresceu. Demorou para aparecer, demorou para crescer e cresceu três metros, expressiva, mas não tem fruto nenhum. Aí a botânica diz o seguinte, quer matar uma árvore e sempre já cortá-la? Faça o seguinte, tire a casca dela. Se você tirar a casca de uma palmeira, tá? Ela, ela, aliás, se você tirar a casca de qualquer árvore que seja, ela seca e morre. Agora, se você tirar a casca de uma palmeira, se ela fosse um ser humano, tirar a casca deve, deve doer demais, né? Tirar o couro, deve ser doloroso, desconfortável. Agora, tirou a casca da palmeira, ela não morre. Ao contrário, ela cresce dois metros a mais e começa a gerar frutos. não se sinta desconfortável com o que eu vou falar, tem gente que, para gerar fruto, tem que sofrer, sabe? Padecer necessidade, tira a casca dele. Cruzou os braços, não está fazendo nada, é falta de sofrimento, gente. É falta de dificuldade, não é? Ah, vamos orar agora, porque o corona vai pegar de... Por que que não orava antes? Vamos gritar agora, porque a tempestade chegou, mas na bonança estava tranquilo, né? Tudo tranquilo, né? Se você não ora na bonança, haverá desespero na tempestade. Agora, se ora na bonança, a tempestade não vira. O barco! Aleluia! A impressão que às vezes eu tenho é que a época dos juízes voltaram, sabe? Às vezes eu penso, parece que no mundo evangeliquês, evangelical, dos 40 garbosos, 40 milhões de garbosos que os evangelhos têm no Brasil, a impressão que eu tenho às vezes é que a época dos juízes voltou. Quando está tudo bem com ele, se afasta de Deus. Quando está tudo mal, se arrepende, corre para Deus. Deus resolve, se afasta de Deus, fica tudo mal, volta para Deus, Deus resolve, se afasta de Deus. Parece que está assim, né? E a impressão que eu tenho, pode vasculhar na história, isso aqui não é sadomasoquístico, gospel da minha mente, não, tá? Isso aqui não é ver o crente ter uma vida franciscana, de privações, não. O fundador da igreja, o fundador da igreja, não é o fundador da Assembleia de Deus, o fundador da igreja, ele deixou claro o seguinte, no mundo vocês vão ter apertos, no mundo vocês vão ter aflições. Agora, como dizia David Livingstone, aquele velho missionário inglês, ele dizia, olha, o sangue dos mártires, era a sementeira da igreja, a igreja mais cresceu, mais se tornou poderosa, através das perseguições, sabe o que falta? Eu acho que falta um aperto mais, tirar um pouquinho mais da casca, né? Alguém nos atacar, querer fechar isso, fechar aquilo, para que a igreja possa produzir, produzir, produzir de verdade, mesmo que feche as portas da igreja, a verdadeira vai permanecer, ela vai ficar de pé, para a glória do Senhor, mais poderosa do que nunca. Aleluia. Essa luta aí não é para te matar, não, tá? Essa dificuldade aí não é para derrubar você, não, tá? Essa calúnia não é para destruir teu ministério, não, sabia? Essa língua mentirosa que se levantou contra você, os caluniadores de plantão, eles não vão te destruir, eles vão te promover para a glória do Senhor Jesus, a luta nos traz para mais perto dele, então deixa tirar a casca, porque você vai crescer e vai produzir frutos para a glória de Deus. Aleluia. 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 Eu não sei, eu não sei se é meio decepcionante que eu vou dizer o que eu estou falando, mas, gente, vai procurar na história, a igreja não cresce na folga, não, gente, não tem como. A igreja não cresce na inércia, na apatia, na preguiça. Ah, é o departamento de missão que faz, eu só financio, está tudo certo. Gente, a igreja não pode agir só de forma departamentalizada. você não deixou de ser ovelha, você não deixou de ser uma peça importante do corpo, qualquer mecanismo, mecânico, se você tirar uma peça grande, uma pecinha em hóspeda, pequena, o mecanismo não vai funcionar. Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês, igreja de Jaraguá, dá para fazer mais, dá para fazer mais, dá para fazer mais. e como diz o hino, tá crente, depois da batalha, ele vai te coroar, depois da batalha, ele vai te coroar, a tribulação não te afastou do teu Deus, pelo contrário, ela te trouxe para mais perto dele. Aleluia. Floresça como palmeira. Vocês se lembram aquela catástrofe que aconteceu no mundo em 2007? Vocês se lembram? lá na Indonésia? Aquele nomezinho lá, está na ponta da língua aqui, é esse mesmo, pastor Eduardo. Tsunami. O que é um tsunami? Tsunami é um terremoto no fundo do mar, primeiramente. Aquele lá, segundo os entendidos, moveu com o eixo da terra. Aquele lá, segundo os entendidos, chegou a quase 10 graus na escala Richter. Aquele lá, que aconteceu na Indonésia, em alto mar, a centenas de quilômetros da costa, as ondas chegaram a 60 metros de altura, gente. Isso é uma coisa descomunal. O tsunami acontece no fundo do mar, a força vai para cima como se fosse uma erupção vulcânica, as águas abaixam, só que são jogadas à costa. São jogadas em direção à praia. Chegando na costa da Indonésia, 12 metros, 9 metros, 10 metros de altura as ondas. Uma força descomunal. Onde passava, onde chegou as ondas, casas, carros, prédios, árvores, tudo sumariamente destruído. O serviço de meteorologia da Indonésia, lá em 2007, tirou fotos da costa da Indonésia para detectar o tamanho da dimensão da destruição. Fotos de satélites foram tiradas. aí eles ficaram admirados olhando para as fotos dizendo o seguinte, olha que interessante, nenhum pé de palmeira foi arrancado, todos ficaram exatamente em pés e intactos. e uma semana depois que os ventos se acalmaram, as ondas foram embora e tal, encontraram uma jovem Indonésia de 26 anos viva nos escrombos, escrombos. e ela foi entrevistada por jornais locais e perguntaram para ela, como que você sobreviveu com tudo isso que aconteceu? Uma semana depois, você é encontrada viva. A resposta dela foi esta, quando eu vi as águas vindo e o vento soprando, eu me agarrei no primeiro pé de palmeira que eu encontrei e consegui sobreviver. E nós, crentes, a gente tem um péssimo costume. Eu posso dizer porque eu estou na igreja há 48 anos. A gente tem um péssimo costume. A gente fica durante o culto uma hora, duas horas, três horas aqui e a nossa expectativa sempre é centralizada, fala a verdade, naquele que vai pregar. Hoje ele vai falar meu CPF. Para quê? O Serasa sabe. Hoje ele vai revelar o meu RG e vai dizer o irmão da camisa amarela. A nossa expectativa é no cara que vai pregar. É verdade? E a gente esquece de uma coisa, do nosso lado Deus plantou um pé de palmeira que vai te ajudar. Quem sabe eu vou falar aqui tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa e a palavra que você precisa, de repente ela está na boca desse irmão dessa irmã que está plantada aí do seu lado. Tem alguém aí que vai te ajudar, sabia disso? Tem alguém aí que vai orar por você, sabia disso? Tem alguém que Deus plantou nessa igreja para te abençoar. Quem sabe você está em pé até hoje por causa de uma oração de uma pessoa que você menos pensa, menos imagina. eu louvo a Deus pela palmeira que ainda está plantada dentro da casa do Senhor meu Deus. Ora, manda lá. Em época de isolamento, de distanciamento, de lockdown, palavra chique, educadamente, bem de leve, só volta a mãozinha no ombro do teu irmão aí, bem de leve e diga eu te abençoo em nome de Jesus. oh glória a Deus. Ora, manda lá. Quem veio aqui para ajudar o próximo, para contribuir, para ser plantado na casa de Deus. Palmeira de ajuda. Ora, manda lá. Cachorimia, manda lá. Aleluia. Beto, você já foi para a Suíça, não é? Qual o país mais frio que você já foi, Beto? Frio. Já foi, não é? Um exemplo aqui. Se você for para a Sibéria, os entendidos dizem que tem regiões da Sibéria que chega a menos 70. Negativo. O frio de esturricar, não é? Ok, Sibéria. Vá lá na Sibéria e procure um pé de pêssego. Você acha. Vá na Sibéria e procure um pé de uva. vai achar. Procure um pé de maçã, vai achar. Mas procure um pé de palmeira. Não tem. O pêssego cresce no frio. A uva, a mesma coisa. E a maçã também. Mas a palmeira, ela não gosta de ambientes frios. Ali ela não cresce. Entenderam, não é? Estão entendendo, não é? Vai lá nos Alpes Andinos, vai lá na Suíça. Pé de palmeira, você não vai encontrar, porque, desculpe o termo, não me tenho como infantil, tá? É que a palmeira é pentecostal. A palmeira gosta de fogo na alma, de calor no espírito. Ela cresce em ambientes aquecidos, dos ambientes calorosos, de carisma, de graça, de poder, de presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai gerar aquecimento. A palmeira plantada dentro da sua casa, e ele garante, fogo não vai faltar, calor não vai faltar, a chama, ela não vai se apagar. Aleluia. Ora, manda lá baixo. Me perdoe dizer, me perdoe, a corrupção entrou no meio evangelical, mas não vai apagar a chama. A mentira entrou no meio evangelical, mas não vai apagar a chama. Os falsos pastores, falso pregador, falso crente, entrou em nosso meio, mas não vai apagar a chama. não vai apagar. As meias verdades ditas em nome de Deus, ela está nos nossos altares, mas a chama do verdadeiro, ela não vai se apagar. Pelo contrário, ela vai se acender a cada dia. Aleluia. E os escândalos, não estou olhando para eles, estou olhando para Cristo. E os mentirólogos, não estou vendo eu, estou olhando para Cristo. Eu estou olhando para Cristo. E quando eu entro em qualquer igreja, a única coisa que eu olho é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Ele ainda está no meio de vós. Olhe para Ele. Aleluia. vai na plantação de trigo de madrugada para vocês verem que legal. Madrugada, plantação de trigo, o orvalho começa a cair. aí quando o orvalho cai no joio, ele fica duro, porque o caule do joio é inflexível. Ele não se curva por absolutamente nada. agora nesta mesma plantação de trigo em que está crescendo o trigo e joio, quando este mesmo orvalho cai sobre o trigo, como ele tem o caule flexível, ele vai para a frente, ele vai para trás, ele vai para a esquerda, ele vai para a direita, porque o orvalho cai sobre ele. Você já percebeu na igreja quando o orvalho começa a cair? Já percebeu? Já percebeu? Quanto mais o orvalho, mais aqui não, lá em Jararanguá, o pessoal fica duro, fica duro, parece que não se movimenta. Dá glória a Deus, irmão, que vai cair nota de 100 euros sobre a sua cabeça. Não precisa. Quando o orvalho cai sobre o trigo, ele é tão grato, mas é tão grato, a mão direita vai para cima, a mão esquerda vai para cima, acima a boca dele se abre, o coração se escancara, porque o orvalho está caindo sobre nós. Cadê os trigos que estão aqui nesta manhã em Jararanguá do Sul? Receba o orvalho de Deus nesta manhã. Recebe o orvalho de Deus nesta manhã. Deixa o orvalho cair sobre a sua vida. Ora, manda lá, solte o teu glória a Deus, solte o teu glória a Deus, solte o teu glória a Deus, solte o teu aleluia nesta manhã. Celebre ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Floresça como palmeira, mas cresça como cedro. eu vou pedir licença para as irmãs para falar o que eu vou dizer agora e já vou pedir antecipadamente perdão para todas vocês, tá? Todas as mulheres que estão aqui. Não fiquem bravas comigo, por favor, tá? para falar do cedro, eu sou eu sou obrigado a dizer o que eu vou dizer agora. E as irmãs não fiquem bravas comigo. Quando foi que Adão pediu uma mulher para Deus para se casar? Vai, pode responder aí. Ah? O Beto diz que foi nunca. O Beto que falou. Ele nunca pediu isso. Mas as más línguas, as más línguas, mal intencionadas línguas dizem o seguinte, que uma certa vez Baruch Hashem desceu lá no Éden e foi conversar com Adão e Shom. E Baruch Hashem disse para o Adão, Adão, ou melhor, o Adão e Shom disse para Baruch Hashem. Baruch Hashem, eu queria fazer uma pergunta. O que é? O que é dor de cabeça? As más línguas que dizem isso. O que é dor de cabeça, Baruch Hashem? Aí Baruch Hashem olhou para o Adão e Shom e disse, me dão a costela que eu te mostro. As más línguas dizem isto. Não são as boas. Mas fala a verdade aqui. Tem que crescer como cedro. Ok. Volta lá para o Éden de novo. A serpente foi conversar com quem? Hein? Naquele diálogo lá do Gênesis capítulo 3, vocês acham que ali no diálogo estava Adão, Eva e serpente? Não. Estava só serpente e Eva. o Adão, ele só aparece no versículo 5, quando recebe o fruto da Eva e come sem perguntar de onde veio a fruta. O problema está lá no verso 1. Mais a serpente, mais sagaz do que todos os animais que Deus criara, disse a mulher. A palavra sagaz significa aquele que seduz com palavras. E a serpente foi tão sábia, foi tão inteligente que não foi conversar com Adão, foi conversar com a Eva. E a psicologia diz que vocês, mulheres, não fiquem bravas, são quase 40% mais ansiosas e curiosas do que nós homens. A serpente no lampejo psicológico soube disso. E isso é uma grande verdade. Por quê? Porque no corpo do ser humano, Deus espalhou algo chamado mapa erógeno. O que é isto? Pontos de sensibilidade que tem no corpo humano. O homem tem 73 pontos de sensibilidade. A mulher tem 467. e desses pontos de sensibilidade que a mulher tem, quase todos eles estão localizados no ouvido. Sabiam disso? A mulher não avalia as coisas por aquilo que ela vê. A mulher avalia as coisas por aquilo que ela escuta. É por isso, pastor Cláudio, que está cheio de homem feio casado com mulher bonita. porque o feio não tem nada, mas tem uma lábia que a bonitona se derrete. Alguém quer dar um testemunho aqui? Ó, Deus está tratando com o pastor Cláudio, ele falou. Ele que disse. Porque se a serpente vai falar com Adão, Adão coma dessa fruta que você vai ser parecido com Deus. Adão ia pegar um pedaço de pau, ia pegar a bicha pela cauda e o primeiro assassinato não seria o Caim e Abel, mas seria Adão e serpente. Mas a serpente mais sagaz, Eva, é vinha, você sabia se você comer dessa fruta você vai ser parecida com Deus? Amiga, sério, não brinca, verdade, bate aqui, sério, me conta esse babado. E é verdade. o gatilho da ansiedade provocou isso. O gatilho da curiosidade provocou isto. E a humanidade é enganada por isto. Agora, se a mulher é ansiosa, se a mulher tem curiosidade, eu quero confessar um pecado aqui. A minha alma é feminina, então. Eu sou curioso. eu sou ansioso. E eu queria saber quantos machos assumem a sua curiosidade e a sua ansiedade aqui de manhã? Quem assume? Olha quantos homens de alma feminina, pastor. Meu Deus. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o nosso crescimento tem que ser como cedro. A ansiedade diz que tudo tem que ser hoje, tudo tem que ser agora, tudo instantâneo, tudo online. Eu preciso que aconteça no imediato. A ansiedade diz isso. Interessante que nós, crentes, nós somos especialistas em sofrimento. Só que a gente não sofre por aquilo que Deus fez. A gente não sofre por aquilo que Deus está fazendo. a gente adora sofrer por aquilo que Deus vai fazer. A nossa ansiedade é jogada em cima disso. E às vezes faz com que nós nos esqueçamos daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo, e a nossa visão é só em cima daquilo que Ele vai fazer. A gente adora fazer isso. ansiedade no certo sentido chega ao ponto de ser uma espécie de blasfêmia inconsciente. Se nós estamos ansiosos é porque a gente fica em dúvida será que vai ou não vai? Será que virá ou não virá? Aí Pedro se levanta e dá um conselho pastoral para a gente dizendo lança sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós e a promessa ela está de pé. Por que estou falando isso? Porque a gente tem que crescer como cedro. Eu queria que essa parte não estivesse na Bíblia. E crescer como cedro no Líbano. Eu não preciso dizer para vocês que o pessoal da faixa de Gaza odeia Israel. Eu não preciso dizer para vocês que o pessoal do Irã, do Iraque, do Egito não gostam de Israel. Eu não preciso dizer para vocês que o pessoal da Síria lá no norte não gostam de Israel. Agora os libaneses odeiam Israel. Ramaz Etzbollah e vieram tudo de lá para se esconder nos túneis cavados da faixa de Gaza. Agora está surgindo um pacto de paz não sei o que vai dar isso mas libanês detestam Israel. Aí eu escuto uma ordem na Bíblia dizendo eu quero que você cresça no Líbano no meio das pessoas que mais te detestam no meio das pessoas que não te aceitam no meio das pessoas que quer o teu fim é lá que você vai crescer é lá que você vai se desenvolver quanto mais torcer contra mais você vai crescer 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 na presença de Deus isso daqui vai para todos os ansiosos como eu isso daqui vai para todos aqueles que sofrem na espera como eu o crescimento é como cedro e eu não sei se essa notícia é boa ou se é ruim o cedro ai ai é considerado árvore quando ele tem 80 anos de idade Deus olha para o Abraão e diz olha você vai ser pai que idade ele tinha Deus olha para um outro velhinho e diz vai lá e tira o meu povo do Egito que idade ele tinha é por isso que a Bíblia diz plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus na velhice ainda darão frutos serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é reto ele é minha rocha e nele não há injustiça irmão o teu ministério não termina aqui é 80 anos é verdade mas a igreja só está começando o melhor de Deus já na água do sul ainda está por vir sobre vocês quem creverá a glória de Deus e essa glória da última casa ela vai ser maior vai ser melhor do que a primeira demora demora mas chega eu não estou dizendo que o negócio vai começar na tua vida com 80 anos não não é isso aí eu vou ficar aqui sem fazer nada cruzar os braços eu estou com 40 pastor daqui 40 anos conte comigo não não é isso é que tem a hora tem o momento crescimento do cedo fala do momento de Deus da hora de Deus igreja de Jaraguá igreja do Brasil e do mundo é a nossa hora gente é a nossa vez é o nosso momento é tempo de clamar a Deus é tempo de fazer alguma coisa gente é tempo da gente nos despertar enquanto é dia a obra de Deus tem que ser feita e ela vai ser feita por você por você os 80 anos passa demora mas o cedro chega no momento de crescimento cedro é símbolo de honra na Bíblia está chegando na hora de Deus te honrar está chegando na hora de Deus te honrar está chegando na hora igreja de Jaraguá do Sul de Deus honrar este campo de trabalho está chegando na hora a cura chegará o milagre chegará o tempo da honra chegou para ficar diz o Senhor Deus aqui nesta manhã igreja do Senhor Jesus fique em pé em nome do Senhor Aleluia 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 a minha denominação está passando uma crise de descredibilidade no Brasil gente a minha a nossa mas está chegando a hora de Deus colocar as coisas no lugar gente não vai ficar desse jeito não vai ficar desta maneira quando a gente para uma semana para comemorar 80 anos de história é como se a gente fizesse e gritasse para Deus dizendo Senhor ainda faça alguma coisa Senhor ainda faça alguma coisa Senhor o controle ainda é teu nós comemoramos 80 anos e queremos ver a sua glória a sua presença e a honra da noiva na terra Aleluia Aleluia levante a mão igreja do Senhor Jesus Aleluia eu queria que você por um minuto adorasse a Deus nesta manhã se essa palavra te atingiu se ela chegou até o seu coração se ela chegou ao coração da tua alma se ela chegou ao âmago do teu espírito adora o Deus que você serve nesta manhã de mão levantada de alma aberta espírito solto de adoração voluntária a presença dele é real a presença dele está em nosso meio igreja missionária floresta como palmeira e cresçamos como cedros nesta última hora da noiva na terra a trombeta tocará e subiremos ao encontro do noivo renova Deus renova 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 as crianças renova os anciãos da tua casa renova o seu Deus a classe pastoral renova pai a autoridade espiritual desta igreja o pastor Cláudio a sua esposa os seus filhos ó pai renova o departamento de missões galileus ó Deus da minha alma ajuda-nos a fazer melhor a fazer melhor por Amanda Labás usa as suas palmeiras usa as suas palmeiras palmeira de ajuda palmeira de ajuda palmeira de raízes profundas palmeira que cresce para a glória do Cordeiro de Deus por Amanda Labás Espírito Santo abençoa o pastor Cordeiro Alinguar Amirim Espírito Santo abençoa a sua casa a sua família Espírito Santo ó Espírito Santo de Deus quem está nos vendo no canal do Youtube nesta manhã levanta mantenedores para esta obra que é do tamanho de Deus aleluia solte as suas línguas línguas estranhas isso solte a tua glorificação voluntária isso aqui não é produto de animação de auditório vocês não precisam disso isso aqui não é produto de um pregador famoso aqui não tem nenhum famoso falando vocês não precisam disso Jesus está na casa Jesus está na casa Jesus está na casa o importante é que ele cresça e eu me constreja oh Deus trabalha 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 levanta a cabeça desses crentes Senhor Deus não deixa Senhor Deus que as más notícias que os maus exemplos travem aquilo que tu tens reservado para Jaraguá do Sul como a maior igreja missionária do Sul desse país não deixa isso travar aleluia aleluia a Deus que nesses 80 anos a gente não se lembra só daquilo que foi mas a gente começa a ter expectativa daquilo que pode ser daquilo que será oh Deus o meu desejo desses 80 anos é que esses crentes vejam paralíticos andando aqui é que esses crentes vejam Senhor Deus desenha sendo curado oh Deus é que esses crentes se preocupem em terem que aumentar suas congregações para comportar o número de salvos Deus o meu desejo nesses 80 anos é que os pés da igreja de Jaraguá do Sul sejam colocados em mais de 100 países nesse planeta eu quero ver chinês falando Jaraguá do Sul eu quero ver Senhor Deus polonês falando Jaraguá do Sul eu quero que o pessoal da Lituânia passou da Vifar em Jaraguá do Sul eu quero Senhor Deus que os japoneses falem Jaraguá do Sul que os franceses falem Jaraguá do Sul que a América do Sul fale o nome Jaraguá do Sul por quê? porque é de lá que está vindo o socorro é de lá que está vindo a mensagem é de lá que está vindo a ajuda é de lá que está vindo a graça é de lá que está vindo a glória é de lá que está vindo a presença de Jaraguá do Sul esse é meu desejo meu desejo é eterno meu desejo é eterno que o senhor inquiete mais o irmão Beto inquiete mais o pastor Claudio meu desejo é eterno que o senhor inquiete mais estes que tem chama de missões acesas e que por algum momento se estacionaram, pararam e já não acreditam mais esse é meu desejo o meu desejo, senhor Deus é que a gente quando entrar aqui nesse ambiente a gente entre com temor e tremor e que sempre haja casa cheia o meu desejo é que nenhum jovem se perca é que nenhum adolescente se perca o meu desejo é que aquelas duas crianças que foram mostradas do Cambódia hoje em breve tempo a notícia chegue que elas estão agora como missionárias fazendo a tua obra para ter um testemunho de vida batizadas e cheias do teu espírito o meu desejo é que teu espírito seja senhor das 30 congregações de Jaraguá e que em todas as reuniões haja batismo haja cura haja conversão haja Deus falando haja profetas no altar e no alpendre o meu desejo é que os traidores sejam desmascarados o meu desejo é que aqueles que estão de duplo sentido imiscuídos e infiltrados no nosso meio sejam sumariamente desmascarados não para a morte deles mas para a conversão sincera da alma o meu desejo é que venha recursos de onde o teu servo menos pensa que venha o meu desejo é que ó Deus, que o espírito voluntário da contribuição do ato de dizimar seja não olhando para homens mas olhando para ti o meu desejo, pai, é que o teu servo não vá à falência o meu desejo é que portas sejam abertas mesmo onde não tem paredes esse é o meu desejo para estes próximos se for da sua vontade 80 anos o meu desejo é que o meu desejo é que o Espírito Santo Que tu enchas a tua serva, a esposa do pastor Cláudio Que tu toques profundamente nas fímbrias da alma da tua filha Que a tua filha receba da planta dos pés até o alto da sua cabeça Uma autoridade que ela nunca sentiu antes E com ajudadoras ao seu lado Com um poderoso e grandioso círculo de oração Nesta igreja, o hálito do clamor chega até o seu trono Aleluia Oh Baruch Hashem Baruch Hashem Eu te peço Não deixa que nenhuma das palavras que foram ditas aqui Elas caiam por terra Mas que seus filhos que saírem pelas escadas da direita ou escadas da esquerda Saiam convictos De que Deus falou De que Deus falou Deus falou Aleluia 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 Amém 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 Obrigado.